Pessoal, chegamos pra conhecer o motorhome dos nossos amigos Vilmar e Bianca. Olha isso, montado num caminhão. Daqui a pouco eles vão contar a história deles aí, contar qual o motivo de ter comprado uma casa tão grande, hein? Pessoal, aqui tá o Vilmar, mas a Bianca, que ontem foi com a gente lá no encontro, que ficou com a gente até tarde e convidou a gente pra conhecer a casinha de vocês, né? Sim, sim, é um prazer, vamos lá conhecer. Olha só, mas eu quero falar com o Vilmar, Vilmar, esse carro aqui é montado em que caminhão? Foi montado num FH, num Volvo FH 500, chassi entre eixo de 6 e 60, foi montado na fábrica em Laje Santa Catarina, na Triller Car. Foi seis meses a construção da casa. Show de bola, e eu sou moleque, você foi pra lá, acampou do lado da fábrica e ficou acompanhando a construção da casinha, é verdade? 42 dias ficamos acompanhando tudo, que já tava a finalização, né? Ficamos lá, até sair com o motorhome. Que legal, que legal. E a casa ficou em que tamanho? Quantos metros quadrados? Ficou em torno de, acho que 23, 24 metros quadrados. É um apartamento, né? É um apartamento. Show de bola, pessoal, olha só. Vou mostrar um pouquinho aqui. Antes de entrar, eu já vi que não tem uma placa ali que vai tirar o sapato, mas eu já vou tirar. Depois a gente vai mostrar ele por fora, o que que temos, né? A túlia, vamos mostrar, vamos? Vamos mostrar tudo. Então, beleza. Então, vamos entrar? Vamos entrar. Não, pode entrar vocês primeiro, usando a casa? Olha só, já vi que tem aqui uma calçadinha, uma escadinha, né? Essa escada, ela retrai, ela guarda? Como é que é? Eu nem vi você abrir. Olha só, pessoal. Top. Como é um caminhão, ele é bem mais alto, né? Ele é montado em cima do chassi do caminhão, né? A altura, 3,90 a altura dele e 11 metros para-choque, para-choque. 11 metros comprimento. Que legal. Bora lá? Então, pode ir. Tira o sapato, senão a mulher briga com você, hein? Rapaz do céu. Isso aqui é normal, pessoal. Entrar na casa de motorhome, vamos em pau, pera. Epa. E aqui, nós já estamos chegando aonde, mulher? Conta para nós. É a sala. É a sala. Essa aqui forma a mesa. Ó. Aqui forma a mesa. Ah, tá. A mesa. É. E daí forma uma cama, né? Ah, tá. Aqui tá montado... Pra cama. Pra cama. Cama. Tá montado pra cama. E se quiser deixar assim também, ficar com um sofá mais confortável. Pode deixar, né? Pode deixar. Aqui nós temos também, ele é um sofá, mas também se forma cama. A gente puxa ele pra cá, ele se forma cama, dorme duas pessoas. Tá. Vocês montaram pra quantas pessoas? Aqui tá homologado pra dez pessoas. E dá pra dormir dez pessoas aqui dentro? Dá pra dormir dez pessoas. Tá. A gente tá vendo aqui que tem um slide... Aqui é o... Aqui é o... Slide out. Slide out. Slide out. Ele vai, ele abre aqui, quantos centímetros a mais? 70 centímetros. Eu amplia a sala em 70 centímetros. Entendi. Aí você ganha em corredor. Ganha em corredor. Mas não precisava, né? Geralmente quando a gente tá acampado, a gente arma o slide pra liberar a TV, né? Porque a TV fica... A TV fica escondida, ó. Ah, entendi, a TV... Ele é fechado, aparece só essa metade da televisão. Entendi. Essa porta eu não quero que você abra agora. Tá. Isso aqui vai ficar pro final. Tá. Que daqui a gente vai lá pra... Pro cockpit lá do motorista e da copiloto. Exatamente. Isso aí. Como é um caminhão, tem toda uma história ali, né? Sim, tem toda uma história. E aí aqui a gente fica doido, pessoal. A gente não sabe pra onde olhar. Aqui é armários. Os armários aéreos, né? Ar-condicionado. Esse ar-condicionado é com luz externa ou ele liga com a autonomia do carro? A bateria. A bateria. A bateria do carro. Ah, que legal. Aqui embaixo nós temos seis baterias estacionárias. Caramba. Embaixo aqui. Ó, gostei da ideia, hein? Ali fora, eu vi uns donos de Kombi ali falando assim, Salles, a dificuldade é pra estacionar. Mas eu queria ter uma dificuldade dessa, mulher. Estacionar uma casa dessa. Vamos lá. E aí agora cozinha. Aqui, já tô vendo que tem uma pia. São os armários. Isso aqui é pedra mesmo, né? É mármore. Mármore mesmo. Armários. Tô vendo que todo ele tem essa travinha, né? Pra não deixar a porta abrir. Olha que legal. Aqui mais armários. Esse fogão já funcionou, mulher? Funciona e bastante. Eu tô vendo aqui que tá com plástico ainda de montagem? Deixa eu comentar. Fala aí então. Você defende, mulher. Porque eu fiz assim, mandei fazer essa caixa aqui pra não ficar batendo e não riscar a... Ah, o vidro. O vidro. Do... Ah, entendi. Então toda vez que vocês vão viajar, vocês embalam ele. Deixa embaladinho pra não riscar. Que legal, que legal. E não fica batendo, né? Show de bola. E isso aqui é o quê? Aqui você tá vendo, né? Olha só, pessoal. Olha, olha isso. Ei, Joaquina. Olha só. E aqui, isso aqui vem tudo na montagem? Ou você comprou as louças e mandou fazer? Não, as louças eu comprei. Lá eles fizeram as montagens. De acordo com a sua... Com o seu... O que você precisava? O que eu precisava. Tô vendo aqui. Isso aqui cai? Ou tem um... Não, ele é preso aí. Ah, ele tem uma presilhazinha ali. Ele tem um buraquinho que já encaixa certinho a xícara. Deixa eu mostrar a sua visão. Que legal, que legal. Ó, ó. As minhas xícaras são assim e ele já fez, ó. Certinho. Que bom. Aqui, ó. Eu fiz a camadilha pra fazer a canequinha que tá meu netinho. Ó, já tem o encaixe. Não cai? Não. Que legal. Aqui também tem mais um... Aqui são os armários que é nossa dispensa, né? Estão todas vazias agora no momento. Entendi. Porque vocês chegaram de viagem. Chegamos de viagem. Dia 11 de... Tá. E eu quero saber o seguinte. Vou saber aqui do Vilmar. Vilmar, esse carro, ele viaja mesmo ou ele fica só aqui em disposição? Não, ele viaja. Viajamos bastante. Ficamos geralmente 3, 4 meses em Vilhena e 3, 4 meses na estrada. Entendi. Você é aposentado, né? Estou aposentado. E além disso, hoje vocês ainda têm uma empresa. Você ainda ajuda na empresa. Isso, nós temos uma empresa de transporte, né? Essa câmara fria. Entendi. Transporta carne, né? Frios. Entendi. E temos viajando pelo Brasil aí. Aí fica alguns meses fora aí, aí conhecendo aí o Brasilzão. Isso, é. Ficamos 3 meses fora agora, cheguei retornando agora dia 11, né? Entendi. E a programa... Vocês estavam indo no Nordeste? No Nordeste. Tá, e a questão do carro. Vocês, quando chega assim, vocês param onde? Por exemplo, vocês param num camping, vocês param num posto de gasolina? Geralmente, a gente vai em camping ou estacionamento seguro, né? Como lá em Aracaju, tem estacionamento com o Auto Home, Arraial da Ajuda e outros lugares em camping mesmo. Tá, e aí é diferente da Kombi, né? Nós estamos acostumados com a Kombi. A Kombi vai em qualquer lugar, entra em shopping, a gente vai em qualquer lugar. Aí vocês, quando chegam num local que nem esse, aí vocês andam de Uber? Nós andam de Uber. É, deixamos o estacionado, ele, vamos ir, pegamos Uber. É como se vocês estivessem num hotel. Um hotel, é. Só que vocês levam o próprio hotel, né? É. Aqui não é casa. Aqui é o hotel, né? Show de bola. Aqui, ó, a gente tá conversando, brincando, mas vamos mostrar o carro que nós viemos pra mostrar o carro. Aqui tem um... Isso aqui é o forno ou é? É o micro-ondas. É o micro-ondas. É o micro-ondas, é o geladeira. Geladeira. É tudo 110, 220? 220. Tudo 220. Tá, e aí você tem um grande inversor que transforma suas baterias em energia. Tudo 220. Tem seis painéis solares, né? Entendi. E carrega as baterias e seis baterias estacionais. Beleza, aqui nós estamos numa garagem. Aí aqui ele tá com uma tomadinha, mantendo as baterias, isso? Não, aqui tá com a energia das baterias. Não liguei a tomada, não. Ah, tá. Como não tá usando... Não tá usando, tá... Tá usando as baterias. Que legal, que legal. Agora vamos pra onde, mulher? Vamos pro quarto. Posso entrar na suíte de vocês? Agora. Então vamos lá, vai na frente. Acinta as luzes do banheiro, cara. É isso aí, rapaz. Aqui nós vamos entrar numa suíte, porque eu já vi que tem uma porta. Posso fechar? Sim, pode. Olha só, fechou com chave, pessoal. Aqui o casal tem privacidade. Aí agora nós vamos entrar num banheiro e vamos filmar o outro. Aqui é o box do banho. É, do banho. Com água quente. Tem tudo aqui? Tudo. Aí a gente vê que tem uma clarabóia ali, tudo importada. Eu não sei se é Dometic, não tá dando pra ver, mas a gente vê que é importada. O local de colocar aqui é o shampoo. Pode lavar o cabelo que não vai molhar. Tem uma toquinha. Você usa a toca também, ouviu? Não, não. A toca pra mulher. A toca não dá pra esposa. Aí aqui, banheiro com privada. Essa privada tem um depósito de água negra. 200 litros. Que legal. Aí aqui tem shampoozinho também pra lavar a mão. Tem secador. Tem secador de toalha. Tem secador de toalha. Secador de cabelo também? Sim. Mulher, você é muito chique. Aqui mais uma janelinha, né? Com blackout, com tudo. E aqui mais uma clarabóia da mesma. Aqui espelho. Esse espelho é de verdade? É. E não quebra não? Não. Rolado, né? E tem mais um espelho aqui pra passar batom, mulher? Toma. Mas esse aí é com maior. Aumenta, né? Aumenta. Pois é. E aqui uma cama super king. Olha só. Mas eu tô falando altura aqui. Ah, sim. Embaixo tem uma tulha. Aqui é a caixa d'água. 500 litros de água. Mulher, mulher. E se faltar água no mundo, vocês têm água pra vender, né? Temos. Nós não ficamos sem água. Aí aqui, um acolchoado. Na cabeceira, né? Pra poder dar conforto ao casal. Com ar-condicionado. Que legal. O dia que eu sou enjoado desse carro, você não joga fora, não? Não, não jogo, não. Não joga, não. Porque a gente vai enjoar. A gente vai usar ele, se você quiser. Aí aqui tem... Tem televisão. Tem aqui um teto aqui pra ficar observando de noite, com luzes indiretas. Eu vou mostrar aqui que tem aqui uma escada. Olha só. Pra subir aqui, precisava quase que de elevador. Eu vou subir. Pode subir. Tem gavetinhas. Aqui tem televisão também, né? Tem televisão. Olha só. Os dois lados são de escadinha. Pra gente. Cada um, ele entra do lado dele. Não tem esse negócio de levantar um e empurrar o outro pra ir no banheiro, não? Não, não. Cada um... E cada um sai do seu lado, né? Do seu lado. Sem desculpa de acordar o outro. Duas janelas. Duas janelas. Também importada. Deixa eu ver se eu vejo a marca aqui. É Maygold, parece. Não sei se é o modelo. Não sei o nome da... Eu tava querendo ver se era Dometic, mas não deu pra ver. Mais um ar-condicionado. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Tem um segredo? Tem um segredinho aqui. Eu quase que... Agora arranquei a porta. Ó, nessa gavetinha aqui, ó. É onde que é o segredo? Esse aqui é onde eu jogo as roupas de suja. Ah, tá. Suada. E vai... Tem uma gaveta que abre lá. E eu pego as roupas pra lavar... Por fora. Por fora pra lavar roupa. E por fora tem porção de coisa, né, mulher? Eu tô sabendo. Tem uma turha lá, tem. Máquias de lavar. Máquias de lavar roupa. Aham. Tem lugar pra colocar duas bicicletas, uma moto. Só que nós não carregamos. Não levamos, não? Não. Você sabe andar de moto? Não, não. Não, não. Não, nem eu. Só dirigir caminhão, mas não sabe andar de moto. Paz. Tem que comprar uma moto e aprender, rapaz. Você tá novo ainda? Que legal. Parabéns pela casa. Agora nós vamos lá no... No... Como é que... Não, não. Vamos ver agora a cabine. Cockpit. Cockpit. Aí, ô Vilmar, eu gostaria que você falasse porque nós não estamos num ônibus, né? Aqui a casa foi construída. E eu já tô vendo aí que você pisando aí já movimentou a cabine, não é isso? Isso. Ela tem um... Olha só, balança aí, balança aí. Ó. A cabine... Olha só, ela é... Ela é separada, ó. A cabine tem um vão de 20 centímetros, né? Da cabine pra casa. E tem um... Um... É o tipo de um sanfonado, né? Sanfonado, é um sanfonado. Porque a cabine trabalha e a casa trabalha também. Que legal. Aí não entra poeira, não entra água, não entra nada, né? Nada. Duas portas, olha só. Você fecha a primeira porta e tem a outra porta que foi feita... Isso aqui pra pisar? Não, né? É. É de pisar. É de pisar? É, só. Não dá licença. Claro. Agora a gente vai entrar na cabine. E dá pra ficar em pé. Dá pra ficar em pé. 1,90 a altura. Tá. Esse caminhão você comprou ele na fábrica e mandou ele pra... Pra fábrica de motorhome, nunca usou na empresa, não? Não, não. Esse aqui já a fábrica desenvolveu ele com chassi longo, né? Com chassi já próprio pra montar a casa. Entendi. Aí aqui, isso aqui é tudo original? Tudo original. Os bancos... Aqui na realidade, quando ele sai de fábrica, sai com a cama pro motorista. Entendi. Uma cama de solteiro, né? Uma cama de solteiro pro motorista. Aí você pediu pra... Removemos a cama e adaptamos dois bancos, né? Dois bancos aqui atrás do banco do motorista, atrás do banco do passageiro. Que legal. Com cinto de segurança, né? Então... Ah, então aqui na frente você pode andar com quatro pessoas. Quatro pessoas. Eu tava homologado pra dez pessoas. Quatro aqui na cabine e seis pessoas lá na casa. Isso daqui é pra dar conforto, né? Eu vou jogar pra cá pra me sentar aqui. Aí, garoto. Olha só, tô sentado aqui na parte... Na parte da frente do caminhão. E aí a gente vê que ele é todo automático, é isso? É automático. Câmbio automático. Piloto automático, né? Isso daqui é o quê? É a marcha? Isso aqui é o câmbio. Isso aqui é a marcha. É o câmbio. Aí bota atrás ali, ó. Bota atrás nesse outro... Eu ia falar pra você botar atrás desse banquinho que eu não tô sentado ali. Vamos fechar aqui, então. Olha só, pessoal. Vou fechar aqui a porta. É um vidro temperado, né? Olha só, feita em aço a porta aqui pra dar segurança. E dá também conforto quanto ao barulho, né? Não tem barulho de motor. Não passa ruído, não tem barulho nenhum. E o conforto da copilota é aqui. Tem portas dos dois lados ou não? Portas dos dois lados. Olha só. É isso aí, essa é a visão. E você tem ali uma câmera... Câmera permanente, né? De ré. Não, mas aí é o seguinte. Ligou. Ligou ela, ela fica ligada direto, independente de ré. Fica ligada direto. Você sabe tudo que tá acontecendo lá atrás. Ligamos o caminhão. Ligamos o caminhão. Ele é automático, né? Tá, levando aí de novo. Tô vendo que parece que tem um amortecedor. É, vamos correr. Olha só, cara. Isso dá conforto na viagem? Isso. Você viaja de caminhão nesse carro aqui e viaja no carro baixo. Qual que é mais conforto? Praticamente igual, né? Igual. Com o conforto do caminhão. Hoje, com a tecnologia que tem, né? Hoje tem tudo aqui, né? Tem freio e motor, né? Freio e motor aqui, tudo na direção. Os comandos é tudo aqui, né? Pilo automático. Ontem você conversando, você falou sobre o freio e motor. Você quase não usa o freio do carro. É. Mas é o freio e motor. Mas o freio e motor. Aqui tem três estágios, entendeu? Certo. Então você tá indo aí, 300, 400 metros. Aí você tem um quebra-mola, você tem que reduzir. Você vai reduzindo aqui no freio e motor. Primeiro, segundo, terceiro estágio. Praticamente o veículo reduz bem a velocidade antes do quebra-mola. Show de bola, show de bola. Agora vamos falar. Nós estamos falando do carro. Isso aqui veio tudo nele ou você mandou fazer? Isso aqui mandei fazer. Ar-condicionado ligado agora? Olha só, lá fora o povo tá lá vendo a gente, de boa. Aqui retrovisores aí pra mostrar o que tá acontecendo. Legal. E essa ideia de andar de motorhome, viajar de motorhome. Como é que isso surgiu? Surgiu na função pra Argentina, na época da pandemia. E tivemos que sair da Argentina pro Brasil pra evitar de ficar preso lá na Argentina. E na estrada, não estava de carro, né? E na estrada teve uma barreira policial numa cidade. Já na Argentina? Na Argentina. Uma barreira policial. Todos os veículos, por isso, teriam que parar nessa barreira. E atravessar a cidade, uma viatura na frente e outra viatura atrás. Fazendo um comboio? Fazendo um comboio até outra barreira. Se você quiser desligar o caminhão, pode desligar. Aí, garoto. Aí, aí avistamos dois motorhome na frente do comboio. Certo. Depois que passou a barreira, eles pararam no posto, nós paramos também. E daí, conversamos e tal, e eles deram apoio pra nós, porque já estava escurecendo, não tinha hotel, já estava tudo fechado, os hotéis, não podia receber nenhum hóspede. E eles deram apoio pra nós, né? Aí, ficamos junto com eles, jantamos no motorhome, dormimos no motorhome e ficamos amigos até hoje. E chegando em Vilhena, a ideia foi montar um motorhome. Então, até o momento, você não sonhava em ter motorhome. Não. E aí, esse conforto que você recebeu desses amigos que você fez na estrada, abriu a visão de vocês pra ter um motorhome. Aí, chegamos em casa e começamos a ver vídeos de motorhome, né? Isso. Ficamos três meses só vendo vídeos de motorhome, YouTube, o pessoal viajando e tal. Inclusive, nesses vídeos, você acabou vendo o Salles e a Cris? Isso. Salles e Cris. Vários. E aí, você teve a ideia de não comprar um ônibus e fazer... Mas por que você optou em ter um caminhão e não comprar um ônibus e fazer dono ônibus? É, porque esse caminhão aqui é um consórcio que nós tínhamos já desde 2014. Nós estávamos pagando ele em 2014. E ele já estava praticamente contemplado já. Já estava praticamente quintado. Aí, surgiu a ideia. Pesquisamos a fábrica de trailer car em Larges, onde eles são especializados em montagem de caminhões. E fomos até lá e vimos os projetos deles. E fizemos o contrato. E eu pedi o caminhão da fábrica. A fábrica me entregou em prazo de dois meses. E levamos em Larges em setembro de 2020. E em março de 2021, eles entregaram para nós. Seis meses a construção. Que legal, que legal. Então, está menos de um ano aí na estrada? Um bar de um ano já? É, um ano e meio. Um ano e meio já. Um ano e meio já. Aqui nós já estamos já... Já estamos viajando. Já chegando no final de 2022 já, né? Já está com 45 mil quilômetros. Então, já rodamos bastante já pelo Brasil. Que legal, parabéns aí. Na realidade, então, o consórcio estava pagando por um caminhão para botar na empresa para trabalhar? Isso, era um consórcio para pôr na empresa. Você já tirou ele e já aposentou ele? Já coloquei para fazer o motorhome. Que legal. E está feliz? Estou feliz, graças a Deus. E aí, atendendo ao 100% que você precisa? 100%. Ele tem todo o conforto, né? É um caminhão potente, né? É um FH 500. A capacidade de máxima de tração dele é para 60 toneladas. É um motor, é um caminhão que pode puxar uma carreta com nove eixos, porque é para 60 toneladas. E ele hoje está puxando quantas toneladas? Ele está puxando 6,5 toneladas, mais ou menos. Então, ele está passeando aí, né? Está passeando. Então, ele sobra motor, né? Então, você tem que levar ele devagar, pisar leve, porque... Senão ele voa. É, ele tem muito motor, ele tem muita potência. O diferencial dele é longo, né? O diferencial de ônibus, né? E ele tem muita potência, então tem que maneirar. E a questão... Você já fez a média para saber o que é o consumo dele por quilômetro? Ele faz uma média de 4 quilômetros. É, ele não é econômico. É pelo conforto, pelo tamanho, né? Pela potência do motor, ele tem que ser assim mesmo, né? Na realidade, um caminhão hoje, uma carreta, é uma média de 2,3, 2,4, né? Uma carreta frigorífica, né? Hoje, 2,3, 2,4. Então, ele até que está fazendo bem, né? 4 quilômetros. É, pelo tamanho. Pelo tamanho, pelo motor que consome mesmo, né? Isso. Mas parabéns. Agora não vamos ver a parte de fora. Isso, vamos lá. Vamos lá. Show de bola, pessoal. Eu aqui, eu ficaria o resto do dia. Eu estou com pressa, mas eu ficaria, porque o conforto, a beleza é total. Vamos sair aqui. Agora a gente saiu da cabine. Vamos agora passar pela casa mais uma vez, olha só. Vamos deixar essa casa de lado. Vamos descer aqui e vamos conhecer agora a parte externa, né? Quer abrir o slide? Vamos ver se a gente abre o slide? Vamos ver, vamos ver se... Ah, olha só, pessoal. Ele está abrindo aqui agora, olha. Eu ia pedir, mas eu estava com vergonha. Olha só, agora a casa está ficando grande, olha. A televisão está aparecendo. Virou uma sala grande, né? Aqui eu estaciono dentro dessa sua sala duas Joaquina. Praticamente dobrou, né? Parabéns. Pode deixar ela aberta que a gente mostra por fora. É isso aí, pessoal. Agora nós estamos na parte externa da casa. Da casa, exatamente. E aí, aqui é o quê, mulher? Aqui é o tanque. Aqui é o ar, né? Aqui é o ar. Ah, tá. É aquele produto que coloca para misturar. Isso. Para poder sair um ar mais tranquilo. Essa parte externa fica melhor no mar também. Então tá. Então vem cá. Na cozinha, você... E na cozinha? Você não conhece a cozinha, não, mulher? E essa cozinha? Como é que faz aqui, ouviu, Mar? Não precisa abrir, né? Aqui abre a tampa. Puxa para fora. Puxa para fora. Tem um forno elétrico aqui. Eu tenho fogão de quatro bocas lá. Olha, fogão de quatro bocas. Tem lixeirinha. Tem a pia. Isso aqui vocês só usam quando estão parados no campo. Vai ficar mais dias, né? Mais dias. Aí aqui tem TV. TV, som de bar. E aqui tem uma churrasqueira. Churrasqueira. A gás. A gás. A gás. Legal. E aí aqui... A parte elétrica. Aqui que tá. Ah, tá. O Vilma, agora você vai me explicar o que é isso aí. Aqui nós temos um inversor, né? Entendeu? Que aqui ele tá consumindo as... As baterias. As baterias, entendeu? Aí ele fica ligado direto. Fica ligado. Quando eu for ligar na rede externa, eu tenho que desligar o inversor que fica lá dentro. Entendeu? E aqui é um... Essa aqui é a parte externa, entendeu? Entendi. A rede externa. Entendi. Isso aí é um carregador de bateria. Esse aqui entra energia aqui, né? Entendeu? Entendeu? E ele distribui, né? Distribui. Ele pode... Ele te fala ali da rede, né? Da bateria. Ele entra 110 e transforma em 220. Ah, entendi, entendi. Aqui eu tenho... Aqui é o comando das sapatas, né? Aí você consegue nivelar ele. Isso. Se você estiver num lugar meio torto, você nivela. Ele é automático ou você comanda ele aqui? Manual. Comando aqui manual. Entendeu? Ah, entendi. São duas sapatas aqui na parte de trás e duas na frente. Certo. Pra nivelar ele. E esse aparelho aqui? O que é isso aí? Isso aí é tudo da sapata. Ah, é da sapata. É o hidráulico da sapata. Show de bola. É a caixa aqui das energias tudo da casa, né? Entendi. Lá atrás tem mais um aparelhinho também que eu não sei o que que é. Aqui ele é da sapata também. Da sapata também, né? É, faz parte, ó. Que legal. Show de bola. E aqui é onde que vai a bagunça? Aqui é a bagunça. Aqui é um local... É a área de serviço, mulher. Também. Aqui você lava roupa? Achei na máquina lava roupa. Aqui dá pra levar uma moto pequena, né? Moto pequena e dá pra levar... Eu acho que dá pra levar até uma moto grande. É. E duas bicicletas, né? Já levamos duas bicicletas. O step, aqui mais armário. Aqui é pra produtos de limpeza. Isso. Tudo pra produtos de limpeza que eu guardo aí. Ali, como vocês falaram, é a caixa d'água. A caixa d'água. Fica debaixo da cama. Aham. E lá é aquela gaveta que você falou. Onde vem a roupa suja. Show de bola. E se quiser, estiver indo numa praia, fez uma caminhada, quiser lavar os pés, tomar até um banho, né? Sim. Dá pra tomar um banho aqui. A parte de trás do caminhão, do motorhome, que não tem nome ainda, pessoal. E eles estão querendo sugestão. Então, deixa nos comentários aí, que depois eles vão ler lá e vão escolher um nome pra colocar nesse carro, nesse motorhome. Aqui, a tulha abre de um lado pro outro. Aqui é a gavetinha que pega as roupas sujas. Então, ela vai jogando a roupa suja ali, depois puxa a gaveta. Não precisa nem sair com roupa suja na mão, né, mulher? Pra casa. Aqui. Nós temos um geradorzinho, né? Gerador. Gasolina? Gasolina. Gerador, aí aqui tem tapete pra colocar na frente ali, né? Os vangueiros, os cabos de extensão, né? Que legal. E aqui, esse caminhão, apesar dele ser longo, ele é rodagem simples. Simples. É topo, né? Topo. Caminho topo, né? Entendi. Que, na realidade, se você fosse comprar ele pra mexer com o negócio, aí ele não viria assim. Teria que ser um cavalo trocado, né? Cavalo mecânico trocado. Entendi. Então, esse aqui já saiu topo, né? Você teve economia? Economia. Na compra? É. Não. Foi o mesmo preço. Mesmo preço, porque eles tiveram também um trabalho de alongar o chassi, né? Foi o mesmo preço de um cavalo. Um cavalo que eu... Entendi. Aí aqui, é o que? Caixa de detrito? A detrito do... Do banheiro. Do banheiro. Do banheiro. E embaixo da caixa d'água, nós temos uma caixa de 200 litros de água servida. Entendi. Das pias e do... Entendi. Uma água que não é tão suja, né? E aqui tem mais uma tulha. Isso aí é o que? As duas máquinas do arco. O ar-condicionado, né? Ah, o ar-condicionado. As máquinas ficam aqui. Aqui, debaixo do slide-out. Aqui é o estipor e um botijão de gás que a gente põe, né? Ah, tem. Tirando pra poder encher aqui também. Ah, entendi. O botijão de gás fica aqui também. Vocês têm mais de um botijão de gás na casa ou só um? Dois. 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 Dois de botijão de gás e dois galãs de água que dá certo pra colocar lá. Entendi, entendi. Aqui nós temos mais um tanque de combustível de 410 litros, né? Tem dois tanques. No total, 820 litros. Tem uma autonomia aí pra ficar quase 3 mil quilômetros. Show de bola. E aqui, o slide aberto. Olha como é que fica. Top demais. Parabéns, gente. Parabéns aí pela casa. A gente brincou aí. Fez umas brincadeiras. Mas, se quiser jogar fora, não joguem. Salles e Cris aí tá doido pra conhecer o Brasil numa casa maior. E, rapaz, olha só. Parabéns mesmo. Top demais. E agora, eu quero saber de vocês. Qual? Temos um todo, né? Ah, tem um todo aqui também? Um todo com todo elétrico, né? E é essa extensão toda? É, dá 8 metros por 3 metros, né? Caramba, vira um salão que dá pra fazer um baile. E vocês são lá do sul, né? Dá pra fazer uma música gaúchesca? Eu adoro música gaúcha. Aqui, além de abrir o todo, ainda temos o fechamento todinho que foi numa casa. Que legal, cara. Que legal. Eu quero encontrar vocês na estrada. Vocês estão indo pra onde agora? Nós estamos indo pro Paraná. É 1º de janeiro. É 2º de janeiro, se Deus quiser. De lá nós vamos pra Argentina. E aí, Argentina? Vamos pra Argentina. Então, nós vamos trocar telefone aí. Vamos pegar mais um pra ver se vocês jogarem fora, a gente acha. E vamos acampar debaixo aqui. Aí a garagem da Joaquina vai ser debaixo do carro de vocês. Sim. Tá certinho o garagem. Tá certinho. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter convidado a gente pra conhecer o motorhome de vocês. A gente ficou muito feliz. E a gente quer, de coração, encontrar com vocês na estrada. Foi um prazer conhecer vocês também. É mesmo, Ruleca? Foi. Você gostou? Gostei. Gostei muito. Vocês são muito bacanas. Meu marido sempre tá à noite lá. Ó, Benca, olha aqui. Benca, olha aqui. Acompanhando seguindo vocês. Acompanhando seguindo. Que legal, que legal. Aí vocês ficaram sabendo onde que a gente tava lá através do canal? Isso. Do canal. Que legal. Show de bola. E agora a gente quer se encontrar na estrada. Isso, vamos se encontrar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Olha só, a gente veio aqui. Aqui é uma garagem, né? De caminhão, aqui ele faz manutenções, carretas. E aqui tá a Kombi que veio junto com a gente aqui, que é a Maria Rosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I miss the smoke on the cumberland And the fireflies at midnight And the color of the leaves and the fall Oh, oh, oh Where these rivers flow Oh, why the wind chooses When and where to blow The sun's gonna rise Each and every time And I've still got Tennessee home Yeah, I've still got Tennessee home Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh